Se você está com dengue ou conhece alguém que esteja, beba esse suco, ele aumenta as plaquetas no sangue e vai reativar o seu bem-estar. O primeiro ingrediente que vamos precisar para esse suco milagroso é o inhame, um dos principais alimentos usados para potencializar os remédios. Caseiros, remova a casca de um inhame e recorte em pedaços menores. Leve para cozinhar por volta de 20 a 30 minutos ou até ficar macio, para a imunidade. A vantagem é que o inhame é fonte de vitamina C e A, diversas vitaminas do complexo B, contribuindo assim para a manutenção das funções biológicas e hepáticas do corpo, além de estimular a produção de células de defesa e ajudar na eliminação de toxinas do organismo. Você também vai precisar de uma maçã. Recorte em pedaços menores ainda com a casca. A maçã é uma das melhores frutas para se consumir naqueles dias que não desse nada. Contém fibras que colaboram para a absorção de gorduras. Essa ação é feita especialmente pela pectina, uma substância que contém na maçã. Auxilia no combate ao colesterol ruim. E não é só isso. As fibras também agem no controle do intestino, evitando diarreias, inflamações intestinais ou até mesmo câncer de cólon. Além disso, vai aliviar sintomas da gripe e da resistência ao corpo contra infecções. Leve os pedaços de maçã para o liquidificador e, no mesmo recipiente, esprema o suco de uma laranja e o suco de meio limão. Tanto a laranja quanto o limão são frutas cítricas. Fontes de vitamina C e fibras agem no corpo, estimulando a resistência a infecções, aumentando as propriedades anti-inflamatórias e a imunidade do corpo, o que ajuda a reforçar as defesas. Adicione a metade do inhame cozido no liquidificador e, para finalizar, adicione 800 ml de água e deixe batendo por alguns minutos sem necessidade de coar. Passe para um copo de sua preferência e tome logo após o preparo. Esse suco ajuda a manter o bom funcionamento do sistema imunológico, aumenta a sensação de bem-estar e é bastante indicado em casos de doenças como a dengue, por ser um remédio natural que aumenta a quantidade de plaquetas no sangue. Essa foi a dica de hoje. Deixe uma nota de 0 a 10 para essa receita. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.